Saindo de Orange County. O que é isso? Esse cara tá me seguindo desde lá de trás. Anda, passa, passa por cima. O que ele tá fazendo? O que é isso? Calma aí, calma. Espera. Meu Deus, é ele. É maluco? Tá, encosta o carro, Ryan. Pode. Para! O que você tá fazendo? Eu vou fazer, encostar o carro pra eu finalmente poder acabar com isso. Vai embora, tá? Encontra o carro! Eu acabo com o carro dele, para! Ryan, cuidado! 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 Cuidado. Cuidado. Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe! Mãe, 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 Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Obrigado.